oi oi palmas para mim ou não é meu aniversário mas palmas assim para esse vacilão que tá faltando vídeo aqui mas hoje tem vai você finalmente daquele jeito que vocês gostam tá esse aqui foi fazer um teste com o pc esse pc vocês vão ver no especial de 30 mil inscritos que eu estou terminando de gravar beleza tá bom então fica com o vídeo não vai rolar muito aqui deixa aquele like maroto aí para incentivar mais vamos tentar soltar um vídeo por dia agora né se eu não conseguir soltar um vídeo por dia um dia sim um dia não mas vambora mantendo assim só até o organizar beleza que o vídeo aí é nóis o que que foi isso calma filhão calma eu sei foi cagada essa porra olhe é o caralho meu cu mano eu entrei na vida louca que foda-se a vida olá marilene o louco tio só balinha certa aqui moleque é uma hora depois bora filhão ahahahahahahahahaha oh mano eu fiquei pensando no cara aqui ó oh muito tempo que eu tô esperando essa cara aqui velho e qual foi filhão tá me tirando qual o nome do maluco que te matou é isso eu não sei tá morre vou tá com a bíblia os caras estão pegando a bíblia cadê vem pega a bíblia aqui cuzão estragou o velório é muito rápido muito 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 o brasil dele é oi 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 3 rapaz matei um do nosso time é verdade Vai deitar os caras, Gilson? Olha lá, derrubaram o Gilson Vai pra gente pegar com tua cara aí, Gilson E lá Porra, não faço mais amizade com vocês, não Morri Eu vou ensinar a galera como é que joga o de Ash agora, maluco Assim que se joga o de Ash, filhão Ruxando igual o maluco, filhão Será com carga de munição, que eu já estourizo o bagulho Só não sei dar dropshot, mas o resto eu sei Corredor, corredor aqui, Igor Tô indo atrás dele Já peguei, filhão Isso aqui é melhor o SBR, filhão Escada, Igor Melhor o SBR, fi Ah, moleque 4K Nossa 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 senhora Eita cagada Nossa senhora Ah, você é cagada, se lá longe A moral, velho O cara rushou ali, ninguém tá marcando Toma, seu trouxa Aqui que joga de Ash, filhão Morreu Ali, meu Deus Meu Deus Ah, meu chapa O cara tava ali Oi, meu chapa Andei bem demais, planta Calma que essa daí é minha, rapaz Oi, igual caralho, filho Já tinha miado esse cara aí desde lá de Roma Aham Porra, Gilson Peguei a Ash Uhul, vambora, filhão É nóis Agora aí com o BMX é melhor o SBR, filhão Não Olha só, otário Ai, tá atrás de mim Calma, tô chegando Vai tá chegando Morreu Nossa, me matou ainda, velho É claro Olha aqui o campo Ó Ih, Gilson Você me estrangulou, desgraçado Olha Ó a porra, tá morta aquela porra ali Que loucura Caralho, mano, o cara tava morto Ó, o cara quer plantar, nego Vambora atrás do maluco Valeu, melhor o Ash e o BR, filho Não Opa, derrubei alguém aqui Opa, matei Nossa Olha isso Pulou dois, nego Opa, peguei alguém aqui Não sei como Socorro 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 Eu sou muito mal Eu sou muito mal, jovens Eu sou muito mal Vai passar a cabeça ali Eu vou pegar ela Falei? É o bichão mesmo, hein, doido Ih, a gente tá perdendo Agora que eu vi Eu peguei a bíblia da paz aqui, nego Trouxa Deve se matar, deve se matar Se mata, deixa eu Eu falei Eu ia correr Mas eu falei Eu vou voltar Ai, que se foda essa vida Né? Mais uma, mais uma Mais uma, né É, saideira Várias saideiras Eu sei que as vezes Ficou curtinho Mil desculpas aí Mas é o que eu tenho pra hoje Muito obrigado a todo mundo que assistiu Talvez todos os outros vídeos Sejam por volta de 5 minutos 6 minutos 7 minutos no máximo Que eu tô vendo aqui no canal Nos analytics Ninguém tá vendo o vídeo todo Até o final Beleza? Então vou dar diminuído no tempo Por conta disso Mas em compensação Vou tentar soltar um vídeo por dia Beleza? Ou um dia sim, um dia não Tamo junto Até o próximo vídeo Que deve ser amanhã Ou depois de amanhã Se não soltar amanhã Depois de amanhã tem, tá? Até mais Eu acho que o próximo vídeo É o especial de 30k, tá? Vou mostrar o setup todinho pra vocês Não esquece de deixar o like Beleza? Ah, se inscreve também Compartilha com os amigos Pra ajudar na divulgação Uuuuh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho